Tô lançando mais uma e pra vocês vou perguntar Tem alguém aí que conhece a Dada? Bebe muito chapucô que no final ela quer dar Bebe muito chapucô que no final ela quer dar Tô lançando mais uma e pra vocês vou perguntar Tem alguém aí que conhece a Dada? Tem alguém aí que conhece a Dada? Bebe muito chapucô que no final ela quer dar Bebe muito chapucô que no final ela quer dar